Senhoras e senhores, essa é a Tati que vai nos trazer ele, o Ronaldo Fenômeno ou o Cristiano Ronaldo. Não vou nem pegar o Miller, que é a melhor carta dos capitães, eu vou pegar o Rivaldo, 91. E agora sim, vamos pro ataque. Deixa o like pra ajudar. Ok, vai ser a Shaw. E rapaziada, tô dando recado em todos os vídeos, mas tem gente que assiste um ou outro, né, então é importante ficar dando os recados. O Rumo Estrelato volta semana que vem, estou viajando nesse exato momento, então eu tive que gravar alguns vídeos pra, né, por conta da viagem e não consegui gravar o Rumo Estrelato. Ele volta aí logo e provavelmente vai ser nossa última temporada, já que o FC 25 tá chegando e mais novidades aí. Então, fiquem ligados, semana que vem a gente começa a nossa última temporada no Rumo e também voltamos com os vídeos normais a partir de semana que vem, beleza? Só isso mesmo, inclusive, devo trazer novidades pra vocês dessa viagem. Nosso amigo ali, 75, apareceu e quebrou minha felicidade, né? Araújo Bisseco, a Girma. Pô, a Girma tem mais overall, eu vou confiar nela. Outra coisa que é importante, né, o like e a inscrição, já até falei, mas tem que repetir. E passa no Futmeme também, é muito recado, eu sei. Zinchenko, lateral direito, gente. Ajuda aí, manda energia positiva, caramba. Meu Deus do céu, não é possível, né, não é possível. Ok, esse draft aqui que eu pensei que ia ser... Uuuuh, calma lá, tem o Gavardiol, mas esse cara é mais rápido que ele. É, vai ser esse cara, 95, mais rápido, ganhou a disputa. E agora a gente vai com o Antio Michael. Eu deixei o ataque lá livre até agora. Então eu espero que venha alguém diferente, porque o time titular tá fraco. Stefan, meu pai, tem que vir com o Cristiano Ronaldo pra salvar esses bando de bagra aqui. Aí veio o Henry, veio o Miller de novo, cortou o atacante. Tá bom, Miller. Vamos pro banco. Vou até me arrumar na cadeira aqui. Ficar mais direitinho, porque eu quero simplesmente um time bom. Só isso. Machado, já salva a nossa lateral esquerda. Boa. Já é alguma coisa. A gente precisa de um volante e um lateral direito. Lateral direito, vai. Boa. Tem o Zambrota, mas o Frankowski é apelão, né, cara. O Zambrota deve até, mano, ver isso aí e deve ficar chateado. Como que o Frankowski tem mais overall que eu? Meio sem noção, mas enfim. É o UFC, rapaziada. Aitana Bomatti. Quem não gosta dela é maluco. O problema é que ela não faz o meio campo central nem a volança, né. Eu botei ela no time. Eu fui burro. Dá zero pra ele. Ok, temos agora... Uh, calma. O Zidane faz meio campo ofensivo. Mas aí tem a... E agora? O que eu faço? Peguei. Mano, não peguei o Zidane. Eu sei, dói. Dói no coração. Mas eu preciso de um volante, né. E aí vai que me aparece o Zidane 97 também. Tem essa? Tem essa. Messi 97 tem aparecido direto. Tem de Maria, tem o Almiron. Vou pegar o Messinho. Eu te garantir o ataque lá. Aí, Zidane. Volta 97 pra gente, por favor. Putz, poderia ter pego o Messi. O Zidane, hein. O Rodri agora volante, ó. Eita caramba. Poxa. Vou pegar o Charles, tá? Numa dessa foi jogar no lugar do Rivaldo. Deu o Piero, Camavinga e Renard. É, deu o Piero aqui na alma, né. Deu o Piero e joga no lugar do Van Basten ali. Cara, tô sentindo que vai vir o Ronaldo Fenômeno. Tô sentindo. Roberto Carlos, Cerne. Vamos de Roberto Carlos aqui, mas não vou usar nenhum dos dois. Quer dizer, não vou usar o Roberto Carlos, né. O Cerne nem escolhi. Mais um lateral esquerdo, porque é o draft dos laterais esquerdos. Caramba, velho. Agora, vai. Vai, traz. Pra lavar a alma, gente. Vem. Garnacho. O cara sonha o Cristiano Ronaldo e o Garnacho. Ficou o time ruim? Não. Não ficou um time ruim, mas a gente vai montar outro. Bora pra segunda tentativa. E já começamos com o Antônio. Poxa, mas aí eu vou gastar o ataque. Tudo bem. Vou confiar que no banco vai vir o Cristiano Ronaldo. Botei o Antônio pra jogo, agora eu vou pegar esse carinha em 90. Segundo time aqui, tem que prometer. Temos o cara belga aqui e o Kaká, mas aí vamos com o belga. Ele é tudo acima de 90 e joga no ataque pra começar, né. Mano, bizarra essa cartinha dele, né. Tem aqui um pombo sem asas, um passe direto e tem até uma jogada aérea, que disputa aérea. 95. É interessante. Já pensou bem o Zidane agora? Vou botar o Oscar. Nem é o melhor daqui, mas é o Oscar. E o campo esquerdo. Kiesa e eu tenho o Modric. Kiesa tem mais classificação geral, ganha na finalização, no passe, na condução e no físico. O Modric tem um playstyle plus a mais. Dito isso, vou com o Kiesa. Já na direita poderia vir aquele doco, famosão, brabão, bugadão, mas não veio. A gente tem duas cartinhas da Euro Legal e o Antônio. Aí deu ruim aqui, né, Dunk. Agora vai dar bom, agora vai dar bom, agora vai dar bom. A porte. A zaga tá preocupante. E olha que esse mendia aqui é brabo. Mano, esse mendia aqui é brabo. Tá aí, ele pode ganhar mais playstyle plus? Acho que pode, hein. Quer dizer, na verdade ele pode ganhar ainda ali, ó. Se ele jogar cinco partidas na Euro, mais um de classificação geral. Será que ele vai pra 98? 97 dele já é, mano, embaçado. E na direita, Carlos Alberto. Honesto, a gente pode botar ele na zaga. Baita jogador. E agora a gente vai com o Ter Steg. Então beleza, a gente tem algumas cartas bem interessantes. Mas a gente tá focado no português. No gold português. Será que ele vem, família? Vai deixando like aí pra dar aquela força, por favor. O Wendell. Bom, mas a gente tem o Mendy, né? Aí que tá. A gente tem o Sosso. Mas aqui eu vou pegar o Wendell de qualquer forma. Deixa eu ver se o Mendy faz outra posição. Biora que não. Tava pensando em botar o Kiesa na direita. Botar o Mendy. Eu posso fazer isso. Tá, vou perder em troçamento. Mas acho que em uma década eu faço isso mesmo. Já que o Mendy é rápido pra caramba. De Marco. Vai salvar a nossa zaga. Primeiro zagueiro aqui que aparece. Bom. Ballack 96. Bola demais, moleque. Valeu, Oscar. Mano, tá melhorando, hein? A gente tá dando uma endireitada. Nico Williams não é a melhor carta dele, mas já vai ajudar também. Messi 92. Vamos com o Eusébio. Patry. Zico. Pô. Patry. Deixa eu ver. O pior é que o Ballack não faz meio campo ofensivo, acho. Eu acho que o Ballack faz, não faz? Isso. Então a gente bota o Ballack aqui. E a Patry entra aqui. Não queria pegar o Zico, porque eu ainda tô sonhando com o Zico da Copa América. Eu não tirei até hoje. Tá? Aquele Zico lá é guardado. Zidane 96, moleque. Aí a gente vai fazer o seguinte. Zidane entra no meio campo ofensivo e entra esse belga aqui maravilhoso. Um ataque. A gente deu uma mudada boa. Falta um meio campo direito. Jairzinho. Bota o Jairzinho lá, ó. Bota pra jogo. É uma cartinha 90, mas Jairzinho é brabo de qualquer jeito. Tá, cadê o Ronaldo e o Fenômeno? O Cristiano Ronaldo e o Fenômeno. Cadê? 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 Agora. 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 Felipe Anderson, bem zemar. Agora, Donê. E pra fechar com chave de ouro. Não foi ruim. A gente vai tentar de novo. Mais uma tentativa. É tudo ou nada. Já começamos aqui. Ok. Vou pegar o Ocoxa ou o Luiz Alberto. Luiz Alberto. Tá? Eu sei que o Ocoxa era melhor, mas eu quis deixar pra gente conseguir um meio campo ofensivo melhor que o Ocoxa. Zidane. Não é a melhor carta dele, mas melhor que o Ocoxa. Já fui pro ataque. Partiu pro ataque. Meu Deus do céu. Deixa outra cartinha pra depois. Vamos pra zaga. Vamos pra zaga. Maldini 96. Maluco. Chocado. Essa carta aqui é uma monstruosidade absurda. Acho que eu não tinha conseguido 96 dele ainda. Mano. Brabo. E agora temos... Uuuuh. Não podemos falar que temos zagueiros ruins, hein? 96 e 94. Fechadão ali. Aí o lateral é pra chorar também, né? O que ela me traz de alegria. Logo em seguida, ela me dá um choque de realidade. É a Dona Eito falando dela. Na direita, Sanches. Honesto também. Honesto. Vamos lá pro meio campo direito. Ok. Esse carinha a gente já testou. Ele corre demais. Então ele vai jogar. Poderia vir um Chiesa pra gente agora, hein? Tá. Então vamos botar esse que também corre. Tem dois pontas ali. Rápidos. Legal dizer. Nem vou pegar o Haaland, porque o Haaland tem cartas melhores. E no gol? Olha. Se a gente conseguir um lateral esquerdo e um ataque bom no banco de reserva, a gente vai ter um time legal. Tá? Goleiro a gente não precisa mais. Então vou pegar essa jogadora. Vai lá. Lateral esquerdo. Precisamos de lateral esquerdo. Rapaz, mais zagueiro. Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Só pra te garantir. O Maldini vai pra esquerda e o Danço entra de titular. Rapaz do céu. O bom negócio ali. Apesar de eu preferir o Maldini na zaga. Cafu. Aí a gente melhora um pouquinho o lateral direito. Agora é pegar um volante. A gente precisa de um volante brabo. O João Neves. Ele faz? Ele faz? Ele faz? Não, João Neves. Não me diga. O Bellingham também não faz. Então, bom. Vou pegar o João Neves de qualquer forma. A gente precisa de um volante. Aí, apareceu. Vai ser ele só pra gente conseguir entrosamento. Agora é focar lá na frente, mano. Rodrigo, Neymar Tots. Rodrigo e Neymar Tots. Que isso? Ele joga no ataque. Eu acho que eu consegui o Neymar Tots. Ou eu não consegui o Neymar Tots. Eu já não me lembro. Se eu tava caçando o Neymar Tots até o... Eu acho que eu não consegui. Ou se eu consegui foi uma vez só. 5 barra 5. Que isso? Condução 99 cravado. Tem o chute colocado. Tem aqui o domínio. E tem o pé de vento. O Rodrigo tem mais play e sai o plano. Mas é Neymar Tots, velho. Que isso? Neymarzinho, Tots. E me aparece o Ronaldo fenômeno. O Cristiano Ronaldo. O Ronaldo aí acaba tudo. Gonzalez. Ponta direita. Tá bem veloz. Argentino, mano. Esse aqui também nunca tinha tirado. Esse draft aqui tá com umas cartinhas que eu nunca tinha conseguido. Ele joga nas duas pontas. Bom, vai ter que ser ele. Deixa eu ver esse carinha aqui se ele faz o ataque. Não. Prefiro o Gonzalez. Com todo respeito. Prefiro o Gonzalez. 95. Baita carta. Cara, tem que vir um atacante brabo. Meu Deus, Zico. Que eu tava caçando há muito tempo. Que tática é essa? Eu vou ver direitinho. 4, 1, 2, 1, 2 aberta. Que tem dois pontas. Meio campo direito e esquerdo. O Zico apareceu. Que eu caçei esse homem. Mano do céu. 5 barra 5. Ele poderia ganhar upgrade também. Mas enfim, deve ter ganho. Mas o Brasil não foi bem. Ele poderia ter ganho mais. Ele tem bola parada. Passe guiado. Técnica. Trivela. Não é ele. E ele joga de SA. Não tem SA nessa tática. Mas ele vai pegar a vaga do Zidane. Que isso. Deu o Piero. Ela entregou o Deu o Piero. Mano, que isso. Isso. Se a gente consegue um volante e um ponto esquerdo é melhor. Ia ser ideal, tá? Modric. Modric faz a volância? Faz. Cara, que difícil. O Carvajal 97. Dá muita vontade de botar ele no time. Mas eu posso botar o Modric. Melhorar bastante ali a nossa volância. Apesar de não ser tão marcador. Do eu ter deixado o Carvajal fora. A gente melhora ali muito a nossa volância. Garnacho ainda. Mano, nem vou pedir mais Cristiano Ronaldo. Nem Fenômeno. Porque, né? Nem posso reclamar desse time aqui. Que isso. Poderia ter vindo um ponto esquerdo é melhor, hein? Poderia ter vindo. Esse cara aqui corre bem. Vamos com ele. Mas se viesse outro ponto esquerdo. Tem um Garnacho. Mas esse Garnacho aqui, né? 92, pô. Pô, poderia ter puxado 95, hein, Nunei? Poderia ter puxado, hein? Batemos na trave, eu acho. Vamos ver se a gente consegue completar. Ai, completamos, hein? Completamos aqui com esse treinador aqui, ó. Então a gente consegue o máximo de trozamento. 94, temos Neymar Totes. Zico da Copa América. A zaga com o Maldini. Cara, que draft monstruoso. Gonzalez, Buscas, também um timaço. Ó, o Gonzalez já partiu pra cima. Maldini chega salvando. Não é nosso amigo aqui. Ficou bola no Zico. Boa chegada. O Piero. Ai, quase. Tá com o Maldini também. Cantei, vamos lá. Cabeçada. Machado tirou ali bem, hein? Vamos lá. Cruzamento agora. Ó, o Neymar bateu. Detentou. Não deu também. Vem o Cafu. Nossa, cruzou mal o Cafu agora. Não faz aquela pressãozinha boa. Boa bola. Pegou. Maldini. Maldini, mano. Maldini. Se apresentando lá no ataque, fazendo. Na raça que ele bateu, o goleiro pegou. Depois ele subiu lá no segundo andar pra ganhar de cabeça. Zico. Zico. Ó, o Ney. Não, trave. Que pena, mano. Merecia. Ó, o Ney. Ó, o Ney. Golaço. Golaço. O Neymar Tots é brabo, filho. O Neymar Tots é brabo. Que golaço. O Ney. Zico. Ah, pegou o Yashin. E a zaga veio caçar e ganhou. Boa bola do Ney. Neymar. Agora errei o drible. Boa jogada. Golaço, golaço. Contra-ataque fatal. Contra-ataque fatal. Zico. Ó, o Zico. Pegou o goleiro de novo. Yashin dele tá pegando bem, mano. Pisamento. Ah, é pra fora. Maldini, mano. Monstruoso. Opa, Maldini. Roubando de Maldini. Não pode, hein. Boa jogada. Ney. Muito marcado ali no meio. Chegando bem no ataque. Deu Piero. Uh. O que foi isso, Deu Piero? O que foi isso? Que pancada sem chance dessa vez pro Yashin. Jogadaça do Zico pro Ney. E o Maldini foi bem. Leu Benga jogada. Passa interceptado. O Maldini é um monstro, tá? Deu Piero. Bola. Aldini. Neymar é agora. O Ney. Pegou Yashin de novo. Boa jogada. Neymar. Direto pro gol. Na trave de novo. E a jogada morre. Desperdiçada. A bola muda de novo. Olha a sorte dele, velho. Foi nada. Isso deu falta. Não deu pênalti não, né? Beleza. Mas eu não achei falta não. Boa, Black. Maldini. Mais uma dele. Neymar. Ah, bateu fraco. Golaço. Ele acertou o passe no meio direitinho, cara. Entra no jogo de novo. Ele acertou o passe ali. Eu tava fechando com a zaga. A bola passou certinho. O Pulisicic acertou um canudaço, né? Ele não ataca muito. Mas quando ele ataca, ele tá sendo efetivo no chute. Olha lá. Eu fechando com os dois zagueiros. Ele consegue escapar. E aí, ó. Tem uma paulada média distante. Aí o Del Piero. Boa jogada. Faz o gol. Pegou, velho. Mais uma defesa. Tá impedido também. Não acredito que ele empatou, mano. No finalzinho. 3x3. Nosso time tava muito melhor. Depois que ele fez o segundo gol. Nosso time não conseguiu mais atacar. Ficou meio desorganizado. E agora ele acha mais um golzinho ali. E empata o jogo. E o Yashin dele fez muita defesa. O nosso Oblak... É o Oblak? Nosso... 96. Nem pra pegar uma bola difícil, tá ligado? Pra fazer o milagrezinho daqueles. Ô bola. E marca. Aí, na calma. Na calma, a bola entra. Calma lá. Calma lá que na calma a bola vai. Na calma. Colocadinha dessa vez sem acertar na trave. Bolaço do meio. É, ganhamos. 4x3. Um jogo pra lá de emocionante. Não precisava ser tão emocionante assim. Nosso time jogou muito melhor. Mas ele foi eficiente no gol, né? Então, é não ter que falar muito também. Mas olha isso, mano. 18 finalizações contra 6. 62% de posse de bola contra 38. Ele assistiu o jogo inteiro e conseguiu fazer 3 gols. Basicamente isso. O Neymar Tots foi aí o artilheiro. Deu o Piero, jogou muito. Ele foi o melhor da partida. Inclusive, Zico. Também bom. A cartinha nova do Zico. Esperava mais. Achei ela boa, mas esperava mais dela, tá? Agora, simplesmente, Yashin, né? De 18 finalizações, 9 no gol. Ele defendeu 5. Então, teve 5 defesas difíceis. 56%. Já o nosso Oblak, de 5 finalizações no gol, ele só defendeu 2, tá? Então, teve uma taxa pior que a do Yashin. Sendo que o nosso goleiro era 96, né? 96. Bom, que draft, amigos. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.